Bom dia a todas, estou entrando agora gente, porque eu acabei de ver uma matéria aqui na TV Gazeta que também está se replicando em vários outros meios de comunicação sobre a situação que ficou a região do entorno do Mutange e das casas, Mutange Bebedouro, das casas que foram desocupadas pela Braskem eu estou aqui para denunciar, chamar o Movimento Povo da Lagoa e as associações comunitárias de Bebedouro, Bom Pato, Mutange, Brejal para entrar com ação contra a Braskem, uma ação por atentado à saúde pública o que está acontecendo é uma coisa de tamanho absurdo eles acabaram de avisar na reportagem que estão seguindo os protocolos, estão fazendo as coisas de acordo com o que manda aí a saúde, que estão tomando precauções na verdade, num bom parto, está insuportável, na Brejal, num bom parto, na região em torno de mosquito e o que está acontecendo? além disso, além da mineração, que já provocou danos danos incalculáveis à saúde, à situação do povo de Alagoas eles agora provocaram mais um dano, eles não ligam, eles não se importam eles têm certeza que vão ficar impune, eles são criminosos, quanto mais eles sabem que vão fazer isso, que vai deixar lá olha, aumentou absurdo o nível de dengue, chikungunya e zika na região em pleno momento do coronavírus, de uma pandemia olha a falta de respeito olha a falta de respeito, gente é uma coisa assim que ele faz e o tratamento da mídia com eles é incrível sabe, se fosse um qualquer um, um cidadão comum aí que tivesse cometido agora ia ser chamado de bandido ser coagido mas você cometeu um crime, você sabe que isso é crime você sabe que isso aí está colocando em risco a vida de crianças, de pessoas da família e tudo mais mas com a Braskem e o comentário final do repórter, cara foi uma coisa assim, tipo como se o povo estivesse sofrendo ali porque fosse uma coisa do acaso da natureza é, rapaz, nem meio de tanta coisa esse povo ainda é isso, né que sofrimento, meu Deus canalha, porque é um comentário que coloca como se o povo dali fosse azarado é um comentário absurdo então assim é a forma que a mídia trata até desse jeito ela coloca a comunidade como se a comunidade fosse ruim por natureza sabe a culpa não foi da comunidade da Braskem foi a comunidade que teve o azar de morar ali a culpa não é do porque tem agora é proliferou ainda mais ainda a situação dos mosquitos das doenças e tal a culpa é porque o povo é azarado eles não culpam a Braskem eles não têm chamado vocês são criminosos vocês, Braskem é uma empresa criminosa vocês estão cometendo crime agora aqui todo mundo vendo, velho todo mundo vendo eles cometendo crime sabe proliferando quer dizer uma empresa com bilionária, cara a nossas custas a custa do a custa do que é produzido aqui em Alagoas uma empresa bilionária trilionária a custa do nosso do nosso da nossa natureza aqui, velho dos nossos bens naturais e aí essa empresa desocupa paga o paga um uma mixaria paga um um ridículo valor pelo prejuízo que causou e aí quando sai certa de que nada de que crime nenhum contra ela a mídia trata como se fosse normal com certa de que não vai pagar pelo crime que cometeu deixa lá as casas provocando o maior uma coisa talvez pior de que o coronavírus aqui na região que está em torno desses desses dos lugares onde as casas foram desocupadas as água acumulada absurdo absurdo total se eu não me engano foram 600 casos a mais de dengue foi ainda mais o Arnaldo aqui lembrou e ainda mais tem um risco do porque nós estamos em período chuvoso eles sabem disso eles sabem disso ninguém vai me dizer que uma empresa como a Braskem não sabe disso é um atentado à saúde pública como falou aqui a Sérgia minha amiga quanto tempo um grande abraço é um atentado à saúde pública mas de um atentado descarado e a forma que a mídia tratou eles se fosse algum cidadão comum aqui da periferia que tivesse jogado um lixo no chão ia ser tratado aqui isso aí sabe porque quando é na Orla Lagunar a reportagem dele todas toda a mídia alagoana dessa mídia corporativa eles dizem que a culpa é porque é o morador morador que é mais educado morador que é não sei o que enfim galera eu entrei agora porque assim é revoltante é revoltante ainda ver como a parcimônia que a mídia é trata velho é uma coisa que você fica você sabe que é uma coisa de classe sabe é do é do grupo deles né é uma empresa tem dinheiro né tá montando dinheiro aí não tá eles não não tem jeito eles não querem perder o patrocínio da Braskem só pode ser ou seja é comprado é comprado ninguém ninguém faz uma reportagem dessa sem sugerir ao menos que aquela empresa é criminosa mas enfim é eu já falei aqui vou deixar registrado de novo é movimento povo da lagoa vou sentar com movimento pra gente é é entrar com ação mais uma ação contra Braskem agora atentado à saúde pública e chamar também as associações de mutantes bom parte bebedouro pra fazer o mesmo valeu aí galera essa mídia é uma porcaria mesmo porque ela é ela tem lado ela é vendida Arnaldo a gente precisa reagir cara reagir sabe por exemplo eu tô reagindo de um jeito agora aqui que não é o melhor e talvez ele seja ele é um ele é importante pra despertar consciência sabe mas a gente precisa reagir e reagir em grupo nós só temos força em grupo nós não temos força é é pra pra agir sozinho o Drummond tá falando aqui poderíamos convocar uma reunião ampla envolvendo as articulações já existentes é isso aí Drummond vou deixar meu zap aí aqui nessa nesse nessa live pra você entrar em contato comigo é então é e agora é o seguinte gente quando ver reportagem eu acho que a gente tem que usar mesmo essa ferramenta aqui a gente tá em casa tem que usar instagram tem que usar facebook tem que usar twitter usar whatsapp e a gente é a gente denunciar diz olha isso aqui é errado isso aqui é o que a mídia tá fazendo aqui ó colocando sempre a culpa no morador né e é uma coisa discriminatória né porque é eita que povo azarado é como se fosse esse povo já sofre tanta vem mais essa né e mais essa não cara tem gente que tá provocando isso são criminosos da Braskem uma empresa criminosa sem nenhum respeito à humanidade muito menos a Alagoas é uma empresa cara que é um um câncer a Braskem é um câncer em Alagoas sabe é o que ela gerou de emprego aqui o dano que ela causou foi muito maior e se se ela tivesse feito um uma mineração aqui decente sabe com transparência com é lugares que poderiam minerar e outros que não aí a gente teria de fato muito mais riqueza aqui porque se eles lucraram trilhões e pagaram merrequinha aqui pro estado já causaram mais outro prejuízo né mais outro prejuízo né porque não dividiu é é E...